Esse caso da Prita Gil deu o que falar, tanto quanto o que eu vou contar pra vocês agora envolvendo uma youtuber brasileira que foi vaiada em Nova York, nos Estados Unidos, depois de falar mal do Brasil. Marcela Tavares é carioca, tem 26 anos e é uma famosa youtuber e atriz. Faz vídeos cheios de críticas sociais e estruturais ao país e aos políticos. Evite andar de bicicletas. Aqueles ciclovias que custam 44 milhões de reais desabam e você pode morrer perto. Num dos vídeos mais recentes, Marcela publicou o Guia de Sobrevivência no Rio de Janeiro, destinado aos turistas que vão visitar o país durante os Jogos Olímpicos. Número 1. Evite transportes públicos. Os ônibus do Rio de Janeiro são pré-históricos, o ar-condicionado sempre está desligado, pois gasta muito combustível e como o mundo todo sabe, estamos em crise. Ela faz um alerta para os problemas que os estrangeiros poderão enfrentar na capital fluminense. Os assaltantes e todos os marginais do Rio estão esperando vocês de braços bem abertos. Polêmica, a youtuber foi ameaçada de morte por fãs de Joelma no ano passado, depois de postar um vídeo em que criticava a cantora. Você não é uma Beyoncé, você não é uma Rihanna, você não é Katy Perry, então para, então para, porque a única coisa que você faz, minha amiga, é cantar, 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 né? Não canta muito bem, vamos combinar, não canta muito bem. Tá, umas letras esquisitas que ninguém entende nada, tá bom? Balançar essa sainha suor de babado de figurino que é bem cafona e sacudir esse cabelo, que inclusive eu queria te dar uma dica que esse louro não está legal. Com cerca de 2 milhões e meio de seguidores numa rede social, a atriz acabou virando comediante de stand-up e começou a fazer sucesso. Por isso, foi convidada para abrir uma apresentação do grupo Skank em Nova York no último final de semana. O que a youtuber não esperava era ser vaiada pelo público depois de criticar o Brasil. Marcela tentou continuar a apresentação, mas as vaias não pararam. Ela, então, decidiu abandonar o palco. Obrigada, gente. Boa noite. Mais tarde, enquanto o grupo mineiro se apresentava, a atriz gravou um vídeo chorando e se disse chateada. O vídeo foi deletado em seguida. Não tem explicação. Marcela disse que não entendeu a reação do público. Assim, eu não entendi muito bem porque eu fui vaiada, porque realmente o Brasil está uma merda. A atriz se despediu dizendo que amava o Brasil. E eu amo o Brasil, é isso. Ah, ela não entendeu, mas eu vou explicar para ela, que ela é muito novinha ainda. É o seguinte, quando você está no Brasil, brasileiro no Brasil é uma coisa, brasileiro fora do Brasil é outra coisa, tá? Porque aqui a gente fica falando mal, ah, porque esse prefeito, ah, porque esse governador, porque esse presidente, porque esse governo. Tudo não funciona. Quando você vai morar em outro país, e aí você faz parte de uma plateia em Nova York para assistir um brasileiro se apresentando, aí você não quer ficar ouvindo e falar mal do Brasil, você quer realçar as coisas boas do Brasil. Então, o que acontece nesse caso aí, é que essa menina, que tem um grande talento, ela, na verdade, aprendeu. Ela cresceu um pouco mais diante dessa situação. Acho que o bom senso vai mostrar para ela o que é que ela pode e o que é que ela não deve fazer. Mas ela é bem simpática. Boa noite! Mais tarde, enquanto o grupo mineiro se apresentava, a atriz gravou um vídeo chorando e se disse chateada. O vídeo foi deletado em seguida. Não tem explicação. Marcela disse que não entendeu a reação do público. Assim, eu não entendi muito bem por que eu fui vaiada, porque realmente o Brasil está uma merda. A atriz se despediu dizendo que amava o Brasil. E eu amo o Brasil, é isso. Ah, ela não entendeu. Um vídeo em que criticava a cantora. Você não é uma Beyoncé, você não é uma Rihanna, você não é Katy Perry. Então para, então para. Porque a única coisa que você faz, minha amiga, é cantar. Cantar é cantar, né? Não canta muito bem. Vamos combinar. Não canta muito bem. Tá, umas letras esquisitas que ninguém entende nada. Tá bom? Balançar essa sainha, suor de babado do figurino que é bem cafona e sacudir esse cabelo que, inclusive, queria te dar uma dica que esse louro não está legal. Com cerca de 2 milhões e meio de seguidores numa rede social, a atriz acabou virando comediante de stand-up e começou a fazer sucesso. E com o Guia de Sobrevivência no Rio de Janeiro, destinado aos turistas que vão visitar o país durante os Jogos Olímpicos. Número 1. Evite transportes públicos. Os ônibus do Rio de Janeiro são pré-históricos. O ar-condicionado sempre está desligado. Pois gasta muito combustível, como o mundo todo sabe, estamos em crise. Ela faz um alerta para os problemas que os estrangeiros poderão enfrentar na capital fluminense. Os assaltantes e todos os marginais do Rio estão esperando vocês de braços bem abertos. Polêmica, a youtuber foi ameaçada de morte por fãs de Joelma no ano passado, depois de postar... Por isso, foi convidada para abrir uma apresentação do grupo Skank em Nova Iorque no último final de semana. O que a youtuber não esperava era ser vaiada pelo público depois de criticar o Brasil. Marcela tentou continuar a apresentação, mas as vaias não pararam. Ela, então, decidiu abandonar o palco. Obrigada, gente! Esse caso da Prita Gil deu o que falar, tanto quanto o que eu vou contar para vocês agora envolvendo uma youtuber brasileira que foi vaiada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, depois de falar mal do Brasil. Marcela Tavares é carioca, tem 26 anos e é uma famosa youtuber e atriz. Faz vídeos cheios de críticas sociais e estruturais ao país e aos políticos. Evite andar de bicicletas. Aqueles ciclovias que custam 44 milhões de reais desabam e você pode morrer. Um dos vídeos mais recentes, Marcela publica...